Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para vocês, onde nesse vídeo vou estar respondendo alguns colegas, algumas pessoas inscritas, que fez perguntas aqui para a gente, sobre nós aqui, sobre o sítio, e eu com todo prazer vou estar respondendo a cada um de vocês. Espero que esteja à altura das perguntas de vocês, que eu possa estar respondendo, para que vocês saibam mais um pouco daqui de nós, a gente já tem os vídeos que estão mostrando o dia a dia, mas nunca como a gente está disponibilizando, falar um pouco mais da nossa vida. Então é com muito prazer que eu vou estar respondendo vocês. E vamos para as perguntas. Vou estar começando aqui pelo Ademário de Jesus, vou estar aqui baixando a cabeça, olhando aqui pelo celular, né, o que eles me perguntaram. Então, Ademário de Jesus, de já, eu lhe agradeço, né, por você estar aqui fazendo essa pergunta pra gente, tá? Meu abraço carinhoso a você, meu e de todo o sítio floresta. Ele pergunta aqui, ele quer saber quanto tempo a gente mora aqui no sítio floresta. A gente veio aqui para o sítio em março de 2020. Então, já estamos completando agora dia 20 de março, tá? Bem próximo, né? Quatro anos que a gente mora aqui no sítio. Essa foi uma das perguntas. Ele tem mais uma pergunta aqui. O Ademário de Jesus. Ele quer saber da nossa fonte de renda se sai daqui do sítio. Olha, a gente pode dizer que tem já um pouco, né? Porque aquilo que nós tiramos daqui para o nosso consumo, a gente já não compra. Não é tudo, né? A gente, o que a gente colhe aqui ainda é pouco, mediante o que a gente pretende ter, né? O sonho de Lindomar é poder comer praticamente tudo daqui do sítio, de tudo natural, né? A gente plantar e colher. Mas a gente, infelizmente, ainda compra bastante coisa, mas quero dizer que a gente já consome de verdura, de fruta, um pouquinho de cada, né? E até mesmo as galinhas e peixes que a gente tem um pouco aqui e é para o nosso consumo. A gente já tem uma vendazinha de peixe, mas ainda é pequena, né? E as outras coisas a gente não vende ainda, mas pretende, tá? Eu espero que tenha respondido. Vamos continuar para não parar. Aqui a receita com a Ju Ribeiro, minha amiga. Um beijo para você, Ju, minha querida. Eu gosto muito de você, viu? E agradeço por você estar aqui fazendo parte dessa amizade, fazendo parte daqui do sítio Floresta Vida Boa, tá certo? O meu abraço carinhoso para você e para a sua família. Ela pergunta aqui se a gente pretende morar aqui para sempre no sítio, né? Se ainda pensa de voltar para a cidade. Então, por enquanto, eu creio que a gente não pensa nem eu nem Lindomar, né? A gente mora aqui, gosta muito daqui. Então, a gente pretende morar aqui até quando Deus permitir, né? Se for da vontade de Deus, que seja feito. Tá certo, minha amiga? Beijo. Vamos para mais perguntas aqui, né? A Eliane, minha grande amiga também, um beijo para você, Eliana. Ana, meu abraço. Ela aqui quer saber se a gente já morou na cidade. Sim, Eliana. Eu me entendi por gente morando no interior, né? Na zona rural, em um povoado. E depois a gente veio morar na cidade, né? Por um bom tempo. Quando os filhos cresceram, a gente teve que... A gente morava na cidade pequena. Depois que cresceu, a gente teve que vir para a capital do Piauí, para que eles viessem estudar, se formar. E, graças a Deus, isso aconteceu. E a gente retornou para o interior novamente. E aqui estamos. Tá certo? Obrigadão, minha querida, pela sua pergunta aqui. E por também fazer parte aqui do Sítio Floresta. Deus te abençoe, viu, Eliana? Vamos para mais perguntas, gente. Dessa vez aqui, a Leandra Carvalho. Leandra é uma menina muito jovem, linda, muito querida, que também faz um trabalho muito bonito aqui, né? Vamos responder aqui o que a Leandra perguntou, né? Quantos anos a gente tem de canal? Então, a gente está caminhando para os três anos, né, Islaína? A gente abriu esse canal. Minha filha, na verdade, não foi eu. Eu não imaginava ser um YouTube, né? Um YouTube. E por a gente estar gravando algumas coisas do Sítio, para mostrar para a família mesmo. Como era tudo muito pequeno, ela resolveu. Isso no mês de abril. Foi abril? E só em agosto, quatro meses depois, que a gente resolveu alavancar, assim, quer dizer assim, botar para frente, trabalhar, né? Para desenvolver alguns conteúdos. E foi assim. E aqui estamos nós ainda nessa luta, né? Contando com o carinho de todos vocês, que a gente tem muitos aqui acompanhando a gente. E a gente agradece de coração a todos, né? E a Leandra, que também faz parte daqui, da nossa amizade. O meu beijo, querido. Deus abençoe. Sucesso para você sempre. Você tem uma carreira muito bonita. E vai bem longe, viu, Leandra? Vamos mais aqui ver quem é. Aqui temos a minha amiga Maria, né? Maria Campos, oficial. Uma grande amiga também, que no decorrer desses trabalhos eu conquistei. E ela é uma pessoa maravilhosa. Tem um canal também muito, que tem umas receitas, ó. De dar água na boca. Então, Maria pergunta... Ela fez três perguntas aqui para a gente. Começando aqui. Ela quer saber quantos filhos eu tenho e quantos netos. Então, Maria, eu tenho dois filhos. Filhos, tem um casal. A mais velha, que se chama Laiane, que também já é mãe. E o mais novo, chama Lindoquene, né? E todos dois já são pais, né? A Laiane tem dois filhos. Uma menina que vai fazer sete anos, que é a Ellen. E agora, recentemente, ganhou o Alan. Trouxe para nós esse grande presente. Que está recém-nascido ainda. Está com dez dias hoje, né? De nascido. Pela graça de Deus. E tem o Lindoquene, que é o meu filho mais novo. Que tem uma princesa, que é a Luna. Princesa da vovó, né? Todos são os amores. O Dengo, o Xodó. Da vovó. E a Luninha tem seis anos, né? Ela é mais nova do que a Ellen em um ano. A Luna, que é filha do meu filho mais novo. Vamos para a próxima pergunta. Continuando da Maria, né? A Maria quer saber quantos anos de casada. Eita, Maria! Já é muitos anos, né? Eu sou casada desde 1996. 1996. Então, mais uma pergunta aqui da Maria, minha querida. Ela quer saber quantos anos de casada eu e Lindomar temos. Maria, nós temos 37 anos de casados. Vamos fazer 38 anos agora em dezembro. Com cinco de namoro, lá vai para muitos anos, né? Muito cedo começamos a não orar, né? Criança, praticamente. Estamos juntos até hoje pelas bênçãos de Deus, né? E pretendemos até o dia que Deus nos permitir. Pois é, Maria, eu agradeço pelas suas perguntas, minha querida. Um beijo para você. Sou muito grata a cada um de vocês. Vamos aqui para mais uma pergunta, que é momentos com a Lili Souza. Lili, um beijo, minha querida. Você pergunta aqui se o sítio é propriedade nossa, né? Ou é arrendada. Pela graça de Deus, é nosso. Graças a Deus, né? A gente mora aqui no que é da gente. Muito obrigada pela sua pergunta, Lili. Um beijo, viu? Vamos para a última pergunta. E é essa pergunta aqui da Léa Sol Probs. Léa, minha querida, meu abraço, viu? Te admiro muito. Sei que você tem um trabalho muito bom aqui também, dentro da plataforma. E desejo sucesso para você, tá, minha querida? Respondendo aqui que você pergunta, né? Qual foi a coisa que aconteceu com vocês aí no sítio, Floresta Vida Boa, que foi uma surpresa que vocês não esperavam que acontecesse? Olha, deixa eu tentar te responder. O que aconteceu de melhor aqui para nós, eu acredito que é para a família toda, não só respondendo para mim, para mim, para Lindomar, para meus filhos, foi a compra desse sítio, né? Lindomar já havia procurado, a gente já teve outro sítiozinho que ainda não chegou a morar, era só o terreno. Ele vendeu e pretendia muito para um dia morar. Como a gente trabalhava lá em Teresina, não dava muito para a gente fazer o que a gente faz hoje. Aí o que aconteceu? A gente terminou deixando o nosso trabalho, entregou serviço para vir para cá. Na verdade, a gente veio antes de entregar, foi num período de pandemia, então aqui foi um refúgio para mim, para toda a minha família, para Lindomar, para meus filhos. Então, o que acontece de bom, que a gente não esperava o que aconteceu com a compra desse sítio, a gente vir para cá, passar por esse momento difícil que foi a pandemia e de estar recebendo nossos filhos aqui, toda semana, é aqui que eles vêm descansar depois do trabalho. Então, isso para nós não tem preço. Né, Léia? Aqui é muito bom, eu sou muito família, eu e o Lindomar. Se acontecer deles não vir, para nós já fica muito ruim estar sozinhos. Agora mesmo, teve um filho meu que se mudou para outras cidades, está sendo muito difícil para nós. Ainda bem que ele está cumprindo a promessa que fez para a gente que não ia demorar a vir aqui. Então, mais que ele parta, é 15 dias para vir. Então, é isso, Léia. Aqui está sendo muito bom para a gente, aqui o nosso refúgio. Muito obrigada pela sua pergunta. Mais uma vez, meu abraço para você. A todos que tiveram, agradeço de coração, espero ter respondido o que vocês me perguntaram. Fico muito feliz pela presença de vocês aqui, o meu abraço, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!